Iris Rezende chegou a Goiânia ainda garota, aos 14 anos de idade. O político é lembrado pelo seu trabalho, dedicação e inovação. Os mutirões, que ele começou no ano de 1966, se tornaram referência no mundo. O Jornal do Meio Dia prestou sua homenagem a Iris Rezende em vida. Ao vivo no estúdio, em 2018, no decorrer do último mandato, o experiente político se emocionou. Eles Rezende em Goiânia, duas histórias que se misturam e que se encontram uma dentro da outra. Até o ano de fundação da capital e o de nascimento do maior líder político de Goiás é o mesmo, 1933. Iris nasceu em Cristianópolis, apenas dois meses depois de Pedro Ludovico implantar a Pedra Fundamental de Goiânia. Tamanha é a ligação que se torna difícil estabelecer uma referência. Porque há momentos em que Iris e Goiânia são mãe e filho. Em outros, o papel se inverte e ele é o pai. E há ainda aquele em que Iris e Goiânia são irmãos, gêmeos, siameses. Uma ligação única. A vida política de Iris teve início como vereador, em 1958, quando ele tinha 25 anos. A partir daí, foi deputado estadual, prefeito por quatro vezes, governador por dois mandatos, senador da República e ministro da Agricultura com José Sarney e da Justiça com Fernando Henrique Cardoso. Iris encerrou a carreira política ao concluir seu mandato de prefeito. E ainda como prefeito, a última entrevista de Iris Rezende foi para a TV Serra Dourada, em 31 de dezembro do ano passado. A apresentadora do Jornal do Meio Dia, Luciana Finhold, foi recebida no Paço Municipal com pão de queijo e café. A minha mãe nunca deixou uma pessoa, um colega ou um líder que ia em casa tratar de coisas comigo, sair sem a quitanda e o café. Quando eu me elegi prefeito, eu trouxe essa tradição, essa cultura que minha mãe praticava para a prefeitura. Por opção, Iris decidiu não se candidatar novamente. E olha que ele podia tentar a reeleição e até estava liderando as pesquisas. Eu me senti no direito de me aposentar, porque há quantos anos eu me encontro na política? Eu fui eleito vereador em 1958, presidente da Câmara duas vezes. Em 1962 eu me elege deputado, presidente da Assembleia. No terceiro ano eu me elegi prefeito de Goiânia, então eu nunca tive tempo não. Foram mais de seis décadas dedicadas à vida pública, história que se construiu a partir da resistência de Iris, a vontade do pai, que o queria afastado da política. E o papai foi me aceitar politicamente quando eu me elegi prefeito, de forma que ao final ele se realizou com um filho político. Iris chegou à prefeitura de Goiânia pela primeira vez em 1966, quando começou a colocar em prática os mutirões, que acabaram se tornando sua marca. Nunca o Brasil tinha ouvido falar em mutirão, a não ser lá, aqui em Parque de Minas e de Goiás, na Rosa. Hoje a ONU convoca mutirão no mundo inteiro, a ONU. Tudo começou em Goiânia, em 1966. Aqui começou o mutirão, agora deve a mim? Não. O povo de Goiânia é um povo especial. Durante a entrevista, Iris Rezende disse o que faz com que uma pessoa seja capacitada para o mundo político. A pessoa quando nasce, ela recebe de Deus vocações. Uns para a medicina, outros para a enfermagem, outros para a justiça, outros para consertar o automóvel. Quer dizer, então as pessoas nascem vocacionadas. Quando a pessoa não é vocacionada para uma coisa e vai enfrentar, não sai bem. Então isso é da natureza, isso é de Deus. Iris enfrentou 13 eleições, vencendo 9 das disputas. Nem sempre encontrou amplo apoio político, como nos últimos anos à frente do Paço Municipal. Mas se despediu de cabeça erguida. Eu não me sinto frustrado, porque sempre vou deixar a modéstia de lado. Como chefe de executivo, eu sempre dei o recado. Sempre, em tudo. E o que Iris Rezende diria dele mesmo como personagem político? Minha vida só encontra explicação na área espiritual. Como é que vem um rapazinho de 15 anos da roça e de repente, daí a 8 anos se elege o vereador, vai votar de Goiânia. Minha presença na política não é coisa minha, é coisa de Deus. Minha presença na bitte. Minha presença na capability! Obrigado.